Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais no Palácio do Planalto da cerimônia de contratação da terceira etapa das ações de saneamento do PAC-2 para municípios de até 50 mil habitantes. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Carolina Rocha. Bom dia, Carolina. Bom dia, Aldilei. Bom dia a todos. Os prefeitos já estão aqui no Palácio do Planalto para participar dessa cerimônia de assinatura dos contratos que vão destinar recursos do PAC-2 para municípios de até 50 mil habitantes. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia. No total serão beneficiados 635 municípios e o total de investimentos é de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Ao meu lado está o prefeito do município de Carrancas, que fica no sul de Minas, José Raimundo dos Santos. Bom dia, prefeito. Carrancas é uma das beneficiadas com esses recursos. Como que é a situação de coleta e tratamento de esgoto da cidade hoje em dia? A nossa cidade hoje não tem tratamento nem de esgoto e nem de água. Porém, o PAC-2 nos irá beneficiar, por ser uma das 635 cidades do Brasil que está sendo beneficiada. Carrancas pequenininha, 5 mil habitantes, será beneficiada com o programa PAC-2. São 6 milhões de reais em investimentos. O que está previsto para ser feito com esses recursos? Dentre os recursos do nosso saneamento está a estação de tratamento, mas a rede coletora, né? E que muito irá beneficiar nas nossas cachoeiras, a despoluição de nossas cachoeiras, né? Que é para nós um patrimônio aí, por ser Carrancas, uma cidade turística. Então, o que vai melhorar na situação da população? Vai melhorar o turismo? Vai melhorar o dia a dia das pessoas? É, irá contribuir em tudo. E primeiro, saúde, né? Saneamento é básico para a questão saúde na população. E nós, né, somos escolhidos por ser uma cidade turística que muito irá nos beneficiar. E tenho certeza, né? Com o PAC-2 e saneamento, Carrancas pode ter certeza, vai dar um salto. Obrigada, prefeito. Nesses três anos de PAC-2 e saneamento foram investidos 25 bilhões de reais em mais de 3.300 empreendimentos, tanto em cidades pequenas como em regiões metropolitanas e médias cidades de todas as regiões do país. Ao de lei. Obrigado, Carolina, pelas informações. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado, пока. Legenda Adriana Zanotto